eu fiz uma faculdade focada na administração do meio ambiente. Então, é um tema que me interessa muito, que me agrada a gente se preocupar, né? Afinal das contas, quando a gente se preocupa com o planeta, a gente está preocupado com nós mesmos, com o nosso bem-estar. Então, tema interessante para a gente discutir. Fala, Javier. Eu tinha deixado sem querer, professor. De boa, estamos juntos. Então, vocês viram que a primeira atividade aí era para vocês fazerem uma relação. Fala, Leonardo. Eu queria falar que a gente também está falando de poluição na aula de ciências. Legal, legal. Que bom. Quanto mais a gente fala de um tema, mais ele fica forte dentro da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma. Vamos lá. Gente, seguinte, então. Eu quero fazer uma relação entre imagens e números. Oi, Luísa. Qual é o nome do capítulo? É que esse material, Luísa, de história e geografia, não tem livro. É um material que eu encaminho para vocês toda sexta-feira. Então, está marcando o capítulo 7, mas vocês não têm um livro desse material. É um... Enfim, eu mando para os pais de vocês toda sexta-feira. Sim, Padilha. É que eu faço um caderno e aí... Ah, legal. Com organização aí, legal. Então, tá. Impactos ambientais na cidade. Aí, o primeiro exercício era para perceber aí, relacionar a poluição de cada um deles com os nomes. Não tem nem o que ter dúvida, né? Nesse daqui, então, a poluição do ar é essa daqui do caminhão, né? B, do ônibus. Aí, depois, a poluição visual é essa poluição, é a D, é um monte de loja com um monte de cartazes, e a sua mente fica toda poluída de tanta informação visual. Depois tem a informação, o acúmulo de lixo, a C, e aqui sobra a poluição da água lá, a primeira imagem, que é a do esgoto, né? Então, ficou B, D, C, A. Bom, são vários tipos de poluição, né? Que a gente pode cometer na nossa cidade. E é interessante isso daqui, vocês veem que é uma poluição bem urbana aqui, né? A gente não está falando da poluição de uma fábrica que está no meio rural e está lançando o que ela produz no rio ou no solo. A gente está falando de uma poluição que está no nosso dia a dia mesmo. Essa música, gente, é uma música muito legal. Eu não sei se é algum... Eu pesquisei no Google. Muito legal essa música aqui. Ô, Leonardo, abre a câmera aí, Leonardo, para você falar, Léo. Então, essa música é bem bacana, né? É uma música agradável de ouvir. Eu adoro esse cantor, o Tom Zé. Ele é lá da região do meu pai. Meu pai é nordestino, o Tom Zé também é nordestino. Então, eu já gosto dele só por ele ser nordestino. E eu ouvi cantar, eu ouvi muito show dele lá em São Paulo. Enfim, depois ouçam a música aí. Mas botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanta fumaça por cima dos olhos dessa cidade, que essa cidade está, 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 está com os olhos ardendo, está com os olhos ardendo. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto metrô e Minhocão. Minhocão é um viaduto que tem lá em São Paulo, que atravessa a cidade, a São Paulo, entre os prédios, assim, ficou uma poluição arquitetônica para as pessoas que moram na região, né? Então, botaram o Minhocão nos ombros da cidade, que a cidade está, 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 está cansada, está sufocada. A cidade está doente, está gemendo de dor de cabeça. Então, beleza, aí temos os personagens. E aí, depois, na hora da opinião, é a questão que aí sim eu quero que vocês participem bastante. Essas mais objetivas não têm nenhum porquê, né? Então, quem é o personagem da canção? É a cidade. Quais são os motivos da doença? A poluição, tanto a fumaça, lixo, o metrô, o Minhocão. Vocês teriam que ter pesquisado e aí vocês iam ver o que é, né? Deixa eu até colocar para vocês a imagem aqui do Minhocão. Para vocês, para quem não pesquisou, né? Vê o Minhocão lá em São Paulo, lá. O Minhocão era uma avenida, né? Entre já prédios. Então, deixa eu ver se essa imagem aqui vai dar para vocês enxergarem. Era uma avenida. Eu podia olhar aquela ali que está de cima. Legal. Então, já era uma avenida entre prédios já, né? Só que, em vez de ter só a avenida que tinha aqui embaixo, fizeram uma ponte, um viaduto passando por cima dessa avenida. Então, era uma avenida, então é um viaduto em cima da avenida. E aí, isso tudo trouxe um barulho para o pessoal das casas. Imagina na frente da tua janela, passando um monte de carro. Bem complicado. Fala aí, Léo. Eu escutei bem esse vídeo que você está mostrando ali, agora que você mostrou. Eu vi bem esse vídeo agora, Poco. É, a música é a letra da música, né? É bem a letra da música. Bem legal mesmo. Beleza. Então, quais são os sintomas apresentados aí por causa dessa doença, né? A doença da cidade, ela está cansada, está sufocada, está gemendo de dor de cabeça. Então, ele desenha a ideia de uma cidade doente, né? Não são as pessoas, mas seria a cidade doente de tanta fumaça, tanto lixo. E, por causa disso, ela está cansada, ela está ardendo, ela está sufocada. Ela está gemendo de dor de cabeça. Certo? Agora, é a hora que eu gostaria de ouvir algumas opiniões de qual é a intenção do cantor para descrever a cidade dessa forma. Então, gente, essas questões de sua opinião é o momento que você precisa aprender a se expor, a se colocar, tá? Vou começar com o Yasmin, estou ouvindo o Javier, depois eu quero ver quem vai participar. Vai lá, Yasmin. Na minha opinião, Tom Zé fez a música assim para pararem com a poluição de Irará, na Bahia. É que eu pesquisei onde é que ele vivia. Aí, eu pensei, quando ele morreu, será se pararem com a poluição? Aí, eu fui lá e pesquisei em 1973, que é o que ele morreu, e tinha muito lixo ainda. Aí, eu fui lá para ver se agora, atualmente, ainda está muito poluído. Aí, eu pesquisei algumas notícias. É que o primeiro Yasmin, o Tom Zé, ele não morreu ainda não, Yasmin. Ele está vivo, o Tom Zé. Não sei como que você chegou nessa informação. Ah, então, eu devo ter confundido, então, eu devo ter confundido com quando ele nasceu. Ah, será que você foi com o Tom Jobim? Ah, pode ser, pode ser. O ano de nascimento dele está lá. Mas ele ainda não morreu, não. E tem um detalhe, Yasmin, que ele, apesar de ser nordestino, ele está cantando sobre a cidade de São Paulo mesmo, porque ele morou muito tempo lá em São Paulo, entendeu? Uhum. Legal, mas pode falar mais aí, Yasmin. É, aí eu desenhei algumas coisas que estão acontecendo no Irará. Aham, lá na, que é a região dele. Isso. Aí, eu fiz alguns desenhos. Sim. Mostra aí para o pessoal. Não apareceu no Irará, mas apareceu mais na Bahia. Mas algumas são que, eu vi uma imagem com bastante lixo. Está tendo bastante incêndio. E teve uma notícia que eu li que tem marca de óleo nas praias. É verdade. Teve essa situação aí, né, lá no Nordeste, lá das praias poluídas. Legal, Yasmin. Vai lá, Javier. Depois é você, Marco. A minha resposta é bem assim. Para as pessoas se tocarem e pararem de poluir a cidade. Porque é uma coisa que, às vezes, eu acho, assim, né, que, às vezes, tem que falar duro para as pessoas entender. Não vale falar, tipo, Opa, não me poluí, tem que falar brabão mesmo que daí ela para, né, né. É assim, né. É o que eu acho. Esse ponto que você está falando, né, Javier, da dureza, né. Às vezes, parece que só consegue as pessoas aprenderem com dureza e não com diálogo. É triste isso. Mas eu reparo, às vezes, com o meu filho também, que parece que ele só funciona na base da dureza. Eu tento, tento conversar. Isso é quando ele fica de castigo que ele faz alguma coisa que é para ele fazer. Mas o ponto que você está colocando aí, por exemplo, aqui, a gente está fazendo essa situação das máscaras, né. O prefeito da cidade teve que dar uma multa para a pessoa para usar a máscara. Porque só conversando e mostrando a importância de usar a máscara sem a multa, as pessoas não estavam usando. Então, não, ó, vocês vão ser multadas porque é importante para a saúde da cidade. Mas é interessante isso daí que você colocou, Javier, da dureza. Fala aí, Marco. Ô, Bruno, é, tipo assim, por que você, a sua apresentação saiu? Eu tirei a minha apresentação para poder ver vocês nessa questão, mas eu já vou projetar de novo. Ah, tá. E eu também, eu posso falar o meu também? Sim, com certeza. É, ele tentou abrir os olhos do leitor para ele não poluir, tipo, para ele ajudar um pouco a cidade. Tipo, porque tem cidade que já está bem poluída. Aí, tem pessoas... Legal isso. Isso aí, Picão. Legal. Lembrar que a gente leu a música dele, né, mas no caso ele abriu os olhos do ouvinte, né, porque é uma música, né. Na verdade, isso daí é uma música e não uma letra necessariamente só para ser lida. É agradável música a gente ouvir, né. Muito mais ouvido do que ficar lendo as letras. Legal. É isso aí, Marco e Itô. É. Aí, agora, a gente vai aqui. O que mais quer fazer com o comentário dessa daí? Não, só quero dizer, professor Padilha, né, que eu peguei o mesmo negócio da Yasmin do... Do... É daquele... Do óleo na praia, sabe? Sim, sim. Lá na praia. Só que eu não quero mostrar o exemplo porque ficou muito feio. Tudo bem, Fê, tudo bem. Então, beleza, gente. Ô, Padilha. Oi. Eu fiz igual da Yasmin, só que eu não botei aquele negócio que ela falou assim da... Ela falou da... Quando ela morreu, eu só falei para... Para as pessoas pararem de poluir. Legal. Isso aí, gente. Agora vamos nessa, para frente. Então, aí tem um exercício já mais na área do poluição do ar, né. Aí tinha um texto, uma opinião, né, sobre a questão também de São Paulo. Se bem que essa daqui é do Rio, se não me engano, né. Essa daí foi do Rio de Janeiro. É porque isso aqui aconteceu tanto em São Paulo e tanto no Rio. Aqui em Florianópolis a gente não viveu isso, esse artigo de opinião, essa opinião que está sendo dada sobre a poluição do ar. Foi porque lá em São Paulo, as pessoas tinham, no Rio de Janeiro também, as pessoas tinham que fazer uma inspeção do carro, e tinham que pagar por isso, que você pagava, para verificar se o seu carro está poluindo menos do que o normalmente se poluía. Então, todo ano, você tinha que ir lá no governo, o meu carro era cheio de adesivinho, porque se o seu carro não tinha o adesivinho, eu levava uma multa. Aí eu tinha lá em São Paulo, carro de 2006, 2007, 2008. A cada ano tinha um adesivinho que eu fiz a inspeção veicular. Então, aqui são duas opiniões sobre essa questão do seu carro sofrer uma inspeção do cara ir lá e falar, opa, aqui está poluindo muito, opa, o seu carro está poluindo de boa, porque não tem como poluir nada, né? Então, todo o carro ia lá, pagava, para ver se estava tudo de acordo, tudo ok. Então, vocês leram aí as suas opiniões, né? A opinião 1 e depois a opinião 2, mas, primeiramente, a primeira ideia era já dar uma resposta sobre quais argumentos o autor utiliza para falar que ele é a favor ou o contrário em inspeção veicular, tá? Então, você tinha que mostrar aqui qual o argumento. Ah, eu sou a favor por causa disso ou eu sou contra por causa daquilo. Então, beleza. Os argumentos que ele dá são no sentido favorável. Ele é favorável à inspeção veicular. Ele acha que essa inspeção tem que acontecer. Por quê? Aí ele diz, porque várias metrópoles do mundo adotaram essa medida e tiveram bons resultados. Esse é o primeiro argumento. Então, essa leitura aqui, gente, desse exercício é interessante para analisar argumentos. Ah, eu sou favorável à inspeção. Por quê? Ah, porque eu acho legal. Não, não é porque você acha legal. Você tem que falar por quê que você é favorável. E a pessoa mostra, eu sou favorável, porque várias cidades do mundo já fizeram isso e deu certo. E o segundo ponto, a poluição gerada pelos veículos é um dos principais problemas para a saúde da cidade. Então, os veículos precisam ser inspecionados, precisam ser verificados. Então, são esses dois argumentos que mostram que ele é favorável. Um, várias cidades do mundo já estão fazendo isso e está dando certo. Dois, a poluição do carro é muito grave, então a gente tem que verificar isso daí. Fala aí, Léo. Eu queria saber, e se o seu carro poluísse muito? O que eles faziam? Tomava uma multa. E aí, você... Mas você não é culpado do seu carro poluir muito? Não, você era culpado sim, Léo, porque é o seguinte, o carro, se você faz uma verificação nele todo ano, uma revisão no carro, no motor e tudo mais, no óleo, a quantidade, a emissão de gás carbônico que sai do carro, não é dióxido de carbono, é gás carbônico. A emissão da poluição feita do carro, ela diminui. Por isso que eu estou falando, zerar é impossível. Mas tinha um máximo tolerável de poluição. Se você não cuida do carro, essa poluição aumenta. Então, você está sendo culpado por não fazer a revisão do seu carro. Trocar óleo, ver se o motor está tudo certo. Você tinha que fazer uma reforma no carro. Gente, o quanto de cara que ganhou dinheiro com isso daí, gente? O quanto de oficina ganhou dinheiro com isso? O quanto que o governo ganhou dinheiro com isso? Tinha gente que trabalhava lá, teve oficina que abriu só para você fazer a inspeção, a oficina, antes de dar a inspeção do governo. Porque se você fosse na inspeção do governo com carro ruim, você ia levar uma multa. Então, é por aí, gente, que aconteceu. Agora, vamos ver a opinião 2. Não, para o que eu só falo uma coisa rapidinho. Xavier, o que acontece se a pessoa não ir? Também ganha uma multa? Levar a multa porque você tinha um adesivinho no carro. Ficava colado no carro o adesivinho que foi naquele ano. Se você não fosse, você não ia ter o adesivinho e ia ganhar uma multa. Mas se fosse a primeira vez... Você era obrigado a ir. Fala de novo. Se fosse a primeira vez da pessoa ali, tipo... Como é que eles não sabiam? Ah, tu não fez nos outros anos? Ah, mas nos outros anos não tinha carro. Não, mas aí tudo bem. Mas a partir do momento que você tinha... Quando tivesse algum carro, você saberia. Era uma coisa bem divulgada, assim. Passava na TV. Passava, enfim... Tinha propaganda sobre o assunto e tudo mais. Fala aí, Léo. Você tinha que pagar uma multa e ainda pagar o conserto do carro. Então, era uma multa em dobro. Isso aí. Você vai ver, então, agora o ponto da opinião 2. Aqui, a contrária. Ela vai tocar, talvez... Ela nem vai tocar no ponto da multa. Mas seria o ponto que eu achava um absurdo. É eu ter que pagar para fazer a inspeção lá com o governo. E não a inspeção lá. Já que o governo quer inspecionar, deixa eu volar. E eles vêm. Se o carro está funcionando, eu tinha que pagar. Era uma taxa que pagava. E era cara, sei lá, R$150,00 para você ir lá e ficar com o carro lá para eles verem se está saindo muita poluição do teu carro. Beleza, gente. A opinião 2 mostra que a pessoa é contrária. Mas você tem que citar dois argumentos que você percebe no texto. Por que a pessoa é contrária? Então, gente, esse exercício não é o exercício da pessoa preguiçosa. É o exercício da pessoa que está lendo com atenção. o negócio é ler com atenção. E aí, primeiro ponto, por que a pessoa é contrária? Porque a inspeção era feita apenas em carros mais novos, que já tem tecnologia para reduzir a emissão. Isso aqui, no caso do Rio de Janeiro, tá, gente? Lá em São Paulo, tinha que ser feita inspeção em todos os carros. Mas lá no Rio de Janeiro, a inspeção, o cara era contrário, porque, ou, tem que fazer inspeção em carro novo, mas o carro novo já não tem tanta poluição. ele acha que tinha que ser uma, a pessoa acha que tinha que ser para carros antigos, ó. A pessoa da segunda opinião, ela acha que deveria ser somente para carros antigos. Esse é o primeiro argumento. Carro novo, para que eu vou fazer inspeção em carro novo? Beleza. E o segundo argumento é a questão de que a qualidade no ar não melhorou e que, na verdade, deveriam ser feitos os caminhões e as fábricas tinham que ser inspecionados, porque só com o carro não está adiantando. A gente fazer essas inspeções nos carros não está mudando a qualidade do ar. Então, temos aí os dois argumentos sobre a questão do porquê a pessoa era contrária a essa aplicação lá no Rio de Janeiro. Fala, Javier. Assim, eu não botei o negócio do caminho e da fábrica, eu só botei, tipo assim, que, tipo, a qualidade do ar não melhorou, né? Assim, acho que... Não achei que a qualidade... Daí eu meio que fiz a aspas, assim, falando aquela forma. Não achei que a qualidade do ar melhorou após a medida e reparo que as pessoas... E que as pessoas continuam sofrendo por causa da poluição. E daí, argumento dois, os modelos mais velhos que são os que mais poluem e ficam fora dessa obrigatoriedade. Tá bom. Já tá legal. Já foi legal. Fala aí, Léo. Eu acho que... Sabe aquela hora que você falou em São Paulo que era só de carro? Eu já pensei que tava incluindo caminhão por causa que caminhão é o que você mais vê saindo fumaça de trás. Exatamente, gente. Era um negócio... Caminhão e moto também. Exato. A moto tinha que fazer também lá. Mas o caminhão agora não me lembro. Eles pensaram bem antes de fazer as inspeções. E, gente, vocês não sabem o que aconteceu, gente. Depois descobriram que criaram uma máfia. Tudo aquele negócio que estavam fazendo era só... Um monte de gente tava só ganhando dinheiro com isso e não estavam preocupados com o meio ambiente que nada. Tavam só preocupados em ganhar o dinheiro das pessoas. Depois fechou. Há uns cinco anos eu acho que já não tem mais esse negócio da inspeção veicular. Fala aí, Marco. Tipo assim, prof. Tive uma época que tipo assim o cara chegava lá com o Fusca e aí depois ele alugava o motor de um carro bom, carro novo e trocava. Pra poder passar na inspeção. Depois que passava na inspeção lógico que vai passar. Ah, trocava de novo. Ah, a gente trocava. Você vê então você vê como que a gente que complicado que são as situações? É pra funcionar mas a gente dá um jeito pra não funcionar. Como pode, né? Por isso que não é melhor. Mas beleza. É, exatamente. É esse jeitinho esse peitinho brasileiro, né? Que é uma expressão conhecida como, enfim o jeitinho que a gente quer dar pra sair beneficiado, né? Por exemplo, agora com a própria questão da epidemia teve esse auxílio emergencial que o governo tá dando o tanto de gente que tá indo atrás desse auxílio emergencial que nem precisaria você vê, é complicado. É um negócio que que não faz a gente ir pra frente, enfim. E eu também queria falar uma coisa, né? E essas coisas tipo assim é... é meio que sacanagem, tipo porque é... tipo como eu posso te dizer? O carro que tá lá que manda o óleo ele passa. Entendeu? É isso, mas é isso aí você vê que a gente enfim tenta tomar algumas decisões e medidas pra melhorar mas infelizmente nem toda ação dá certo pra melhoria às vezes a gente quer ajudar mas não necessariamente essa ajuda acontece. Queridos eu tô aqui com essa discussão que eu não mandei esse material pra vocês, né? Esse material aqui era um material que era pra gente fazer isso em sala. Por que que eu não vou fazer isso, gente? Pra ver quem é a favor e quem é contra e fazer um debate. Porque a gente vai ter um momento um capítulo que é só sobre debates só sobre quem é contra e quem é a favor o uso de uniforme na escola quem é contra e quem é a favor os mais diversos temas. Então como a gente vai ter um outro momento pra isso eu não passei essa atividade aqui que eu tô projetando agora na tela, né? Vocês viram que já acabou a atividade de hoje já corrigimos tudo mas só pra vocês verem que era um material aí que eu acho que não tem mais um exercício, né? Tem a próxima página, né? Ou não? Acabou tudo? Era só essa, Spadilha. Ah, era só essa. A próxima é pra quinta-feira, né? A próxima. Spadilha, quando tu mostrou o negócio eu achei que eu não tinha recebido Não, não. Eu não mandei mesmo. Eu não mandei. Eu até imaginei Ah, quer ver? A gente vai fazer debate agora. Eu imaginei que vocês iam ficar com vontade de fazer debate agora. Fala aí, Javier. O Alte e o Alberto quer falar alguma coisa, Javier? Não, não. Foi eu. Foi eu. É, eu achei que eu não tinha feito uma página. Não, não. Você tá tudo certo. Ô, prof. Hum? É, quando tu falasse dos mais diversos temas tem uma série que eu assisto que é bem antiga. Claro, não é feita agora mas é como se fosse antigamente. Aí era uma escola que a professora tava ensinando a fazer debate. Aí era o tema de se preferir cavalo que é cavalo ou carro. Cavalo o quê? Cavalo ou carro. Nossa, você vê? Mas interessante. Vamos vamos argumentar. Vamos lá. Gente, ó. Seguinte, então. Eu tinha prometido já pra vocês antes se vai dar tempo aí de ter um outro trabalho. A gente ainda tem mais 15 minutos pela frente de aula. Eu queria já preparar vocês pra aula da semana que vem, tá? quinta-feira a gente vai ter ainda uma conversa de geografia. Mas eu já tô passando a atividade pra semana que vem. Ela vai tá direitinha no programa lá, no por escrito sexta-feira? Vai, mas olha pra mim, não pisca e presta atenção. A explicação aqui na hora é muito mais fácil de compreender do que às vezes um texto, tá? Vamos lá, gente. Vocês vão poder pra semana que vem pesquisar sobre o tema que é do interesse de vocês. Então, lembra que de vez em quando eu deixo em aberto pra vocês falarem do país que vocês quiserem, do, enfim, da questão que vocês quiserem. Pode pesquisar algo de história, pode pesquisar... Gente, obviamente, dentro da área de geografia, de história, apresentar um país, apresentar uma cultura, apresentar alguma festa de algum lugar, o que vocês quiserem mostrar, vocês podem falar. Eu tinha comentado disso na semana passada e falei que não ia ser essa semana. Por quê? Vai ser a próxima. Então, na próxima semana vai ser isso. Vai ser na terça e na quinta pra todo mundo apresentar. Então, terça e quinta teremos essas apresentações. Eu só queria dar uma sugestão de tema. Então, olha pra mim, não pisca aí. Tá livre? Você pode falar do país que você quiser, do momento histórico que você quiser, do personagem histórico, enfim. O único ponto é, eu gostaria que vocês tivessem aí a anteninha ligada para algum problema, algum problema ambiental que tá acontecendo no lugar que você vai apresentar. Então, ah, eu quero apresentar a Torre Eiffel em Paris. Sei lá, Fernanda querendo mostrar Paris. Ou eu quero mostrar o país que mais fabrica abacaxi. Aí a Alanis vai apresentar. Tudo bem. pode ser isso. Pode ser o país que mais fabrica abacaxi no mundo. Só que nesse país que mais fabrica abacaxi no mundo, tem algum problema ambiental? Tem algum problema poluição do ar? Poluição visual? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ah, eu quero falar sobre uma pré-história dois mil anos atrás. Eu quero mostrar essa pesquisa que eu fiz dos primeiros jogos de videogame da década de 70. sei lá, o João mostrando aí os jogos de videogame, aí a história dos games. Então, eu quero, ah, quer falar dos games? Pode falar dos games. Mas eu queria que você me apresentasse junto com esse tema que vocês vão mostrar algum impacto ambiental, algum problema ambiental associado ao seu país, ao seu momento histórico, para vocês começarem a perceber que isso que a gente acabou de ver de rio poluindo, de poluição, não está acontecendo só no Rio de Janeiro, em São Paulo. Está acontecendo na Índia, está acontecendo aqui em Floripa, está acontecendo... Gente, Floripa tem um problema gigantesco de lixo. O que é feito com o nosso lixo? Onde que está o lixão nosso? A minha voz foi ruim? Deve ser a sua... Deve ser a sua conexão aí, Isa. Vai perto... Vai perto do Wi-Fi aí. O áudio está bugado, gente? Não. Não, se for assim, o próprio. Está bom, mas... Quando ela começa a falar, ela está bugado. Então tá, é que... Isa, provavelmente... O seu áudio está ruim. Isa, pode ser que seja a sua internet. Luísa, também, dá uma olhadinha aí, porque o áudio de vocês também está bugado. Então, pode ser que seja a internet aí. Vai perto do sinal. Cheirosinhos, dúvidas com relação a esse trabalho da semana que vem? Sim, uma dúvida. Então vai lá. Quem está aqui falando, não estou vendo. Não estou vendo. Então vai lá, Rabel. É o Javier que falou? Não estou vendo quem está falando. Eu também quero falar. Então vamos lá. Onde cada vez aí? Onde está a falar, Padilha? Então vai lá, Luísa. Comenta aí, Luísa. Pode dizer. Padilha, no final da aula, você pode me falar de novo no quadro sobre esse projeto? Eu não consigo escutar muito bem. Posso sim, Luísa. Eu explico de novo. Já ouve as perguntas dos seus colegas para ver se já não vou falar de novo, tá bom? E lembrando, hein, Luísa, vai estar tudo escrito isso no material de sexta-feira, no planejamento que eu vou encaminhar da semana que vem. Percebido. Como vocês, então, Padilha? Fala aí, Yasmin. É, se, tipo, eu for pesquisar sobre um personagem da história, eu vou ter que, sei lá, pesquisar o país onde ela viveu para saber algum problema ambiental. Isso, por exemplo, você quer falar sobre o Napoleão Bonaparte, que está na França. Vai ser difícil de você falar do problema ambiental do período do Napoleão Bonaparte há 200 anos atrás. Então, o que você vai poder fazer, Yasmin? Você fala sobre o Napoleão Bonaparte, aí você só puxa, ele viveu na França e na França o problema ambiental que está acontecendo hoje é esse. Você conecta a França com o Napoleão Bonaparte e tal. Vai lá, Mafê. Ó, Padilha, eu já tenho uma coisa que eu vou pesquisar que tem a ver com o assunto. Legal. O rio da frente da minha casa. Aí, ó, pronto. É poluído. Então, pronto, já tem isso daí já para falar. Fala, Javier. Então, prof, é que uma coisa que eu não consegui entender muito bem foi esse negócio um pouco da restrição de conteúdo. Eu não consegui entender muito bem. Como é que é, sabe? Da restrição de conteúdo? É tipo assim, ah, não pode fazer de tal coisa. Porque, tipo, eu não sei especificamente, eu não consigo explicar. É que, tipo, o que tu falou? Óbvio, tem que ser um pouco dentro do nosso repertório de história. Tipo, eu não consigo entender muito bem. Ah, não, ó, é que eu só estou querendo dizer assim, ó. Eu já, calma aí, Gu, já vou falar para você, Gu. Calma aí, Bia, rapidinho. É, Javier, é o seguinte, ó. Eu só estou dizendo que a gente está numa aula de história e geografia. Quando a gente está falando sobre problemas ambientais, é um assunto que toca, não necessariamente história e geografia. Você pode pensar, ah, não, mas isso daí é dia da aula de ciências. Você pode pensar, esse assunto não tem nada a ver com aula de história. Porque aí é o ponto, Javier, o seu áudio, Javier, só desliga agora, por favor. aí o ponto é o seguinte, quando a gente vai entender que conhecer e aprender não é uma coisa que está limitada à aula de português, aula de história. Essas divisões, aula de matemática, essas divisões que a gente faz é para didática, para, vou aprofundar um pouco em história, vou aprofundar um pouco em matemática. Mas a matemática está no impacto ambiental. Quando vocês forem pesquisar sobre impacto ambiental, vocês vão ver quantas toneladas de lixo é depositado em tal lugar. A matemática está em tudo, qualquer canto, a língua portuguesa. Então, tudo está conectado. Essa ideia que a gente tem de dividir é mais para a história aqui, para a escola, para a organização da escola. Mas o conhecimento do mundo está todo conectado, não tem nada dividido, certo? Então, Javier, eu só estou dizendo para você não focar em estudar as plantas, a fotossíntese feita das plantas na Malásia. Você falou, não, aí você faz isso na aula de ciências. Você vai falar da Malásia? O que aconteceu lá na Malásia? O que aconteceu em Madagascar? Eu quero falar sobre a África do Sul, professor. Tudo bem, o que você vai falar? Não vai falar dos animais da África do Sul, fala das pessoas, da história, porque se você falar dos animais, só dos animais, fica muito focado só para ciências. Eu fui mais claro agora, Javier? Agora eu entendi um pouco melhor, não pode ser tão específico assim, tem que ser um pouco mais aberto assim, quando você fala do país. Tem que se concentrar na questão de história e geografia, mas a gente vai conectar os assuntos de história e geografia. Isso, se você está falando da África do Sul, o que aconteceu na África do Sul? Tem o Mandela. O Mandela é um personagem histórico conhecido para caramba da África do Sul. Muito legal de aprender, o Mandela. Ah, eu quero falar da Malala. Eu quero falar da Malala, lá ela levou um tiro porque ela queria estudar. Ah, eu já vi isso. Aí tudo bem, você vai falar da Malala? Mas a Malala é de qual país? É de tal país. Quais são os problemas ambientais que esse país está vivendo? Então você conectou o assunto de história com os impactos ambientais. Fechou, Javier? Ah, entendi. Você conectou o que você queria falar, tipo, você quer falar sobre a Malala e daí você também tem que conectar com os impactos ambientais. Isso, eu só estou fazendo vocês poderem pesquisar o que vocês quiserem. Videogame, eu quero falar dos videogames. Você pode falar dos videogames, mas ao mesmo tempo que você vai falar do jogo mais jogado no mundo, é o Dota, sei lá qual que é o jogo mais jogado no mundo, por trás da indústria dos games tem algum impacto ambiental? Aí você vai pesquisar impactos ambientais da indústria dos games. Pesquisa, aí é uma procura a mais aí que vocês vão ter que fazer. Fala, Gu, depois a Bia. não quero mais falar. Vai lá, Bia. É porque quando você falou alguma coisa lá, eu não estava aqui, eu estava botando o meu suor para carregar lá no outro quarto, então eu queria saber só se é para semana que vem mesmo. Vai ser para terça e quinta-feira esse trabalho, eu vou dividir a turma em dois momentos, vai dar para todo mundo fazer num dia só. E vai estar tudo no planejamento também, né? Vai estar no planejamento, sexta-feira eu vou mandar isso aí. Fala, Duda. Então, tipo, a gente pode, vamos supor que eu fiz sobre uma pessoa qualquer, não, uma pessoa famosa, vamos supor. E daí, tipo, eu não falo nada sobre a pessoa, eu só falo que ela é de um país e eu falo, tipo, ah, esse país tem esses problemas ambientais, só isso? É, é um só isso, mas eu só estou querendo ampliar o trabalho, eu estou querendo dar mais trabalho para vocês. Eu tenho que falar sobre ela, não só, tipo, não só do país onde ela morava ou ela mora, né? É que faz parte também, né, Duda? Quando vocês um dia forem contar, eu vou um dia contar a história da Duda. Eu vou falar que a Duda nasceu na cidade de Florianópolis. A Duda, ela fez uma pesquisa que levou as pessoas lá para a Marte, ela se transformou na física a mais conhecida do mundo, ela descobriu a cura do câncer, imagina, a Duda fez tudo isso, mas a Duda que fez tudo isso, ela nasceu no Brasil, e o Brasil que a Duda nasceu vive esse, esse, esse problema ambiental. Eu estou tentando juntar dois assuntos, eu estou querendo dar mais trabalho para vocês, é isso? Para não ficar fácil? Ah, então, eu faço, tipo, eu falo um pouco sobre a vida da pessoa e a outra metade eu falo sobre os problemas ambientais no país que ela mora ou que ela morava. Isso aí, isso aí. Ou se não, Duda, você viu que a menina que você vai falar, a pessoa que você vai pesquisar, ela é atriz em Hollywood, ela é uma pessoa que está na indústria do cinema. Qual que é o problema que a indústria do cinema traz? Será que tem algum problema? Não tem? Tudo isso vocês vão pesquisar, porque vai dar trabalho, vocês pesquisarem sobre algo que vocês gostam, não vai dar trabalho nenhum, vocês já sabem fazer isso. Papadilha! Mas vocês não vão ter que ter um trabalho a mais, fechou? É isso, eu estou dando problemas para vocês resolverem, aí vocês me dão um soco na cara depois quando vocês me verem. Fechou? Vai lá, Yasmin. É, porque, claro, não tem nenhum lugar no mundo que não tenha nada de poluição. Falou, 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 Gabriel. Tchau. Tchau, tchau, Gabriel. Bom te ver. Galera, eu vou ter que sair. Beleza, Marcão, pode ir lá, tamo junto. Eu tenho que assistir a aula da... Eu sei que não tem... Valeu, falou, eu. Eu sei que não tem... Calma aí, Yasmin, calma aí, Yasmin, calma aí, deixa o pessoal ir embora. Quem precisa aí, gente, beijo no coração. Tchau, 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 tchau. Tchau, Padilha. Tchau, tchau, querida. Tchau, Lisa. Vai lá, Yasmin. Começa de novo, Yasmin, por favor. Eu sei que não tem nenhum lugar no mundo que não tenha... Eu sei que não tem nenhum lugar no mundo que não tenha nenhuma poluição, mas se, tipo, uma pessoa, sei lá, morar num lugar rural, aí, como é que faz? O Yasmin, os problemas ambientais dos lugares rurais, você vai perceber que são outros. Aí você vai ver que não é um problema de poluição do ar, porque não tem um monte de carro, mas já tem, dependendo do lugar rural, já tem o problema de poluição do solo, porque aquele lugar está cheio de plantação e aquela plantação, que é uma plantação de um produto só, prejudica o solo. deveria ter uma diversificação de produtos. E tem um outro ponto também, Yasmin, que espero que quem está... Ninguém vai ver essa aula depois, eu imagino, né? Pelo menos quem estava aqui. Mas vocês que estão aqui, os nove alunos que estão aqui no finalzinho, vão pegar essa dica. Também a gente não precisa só falar de coisa ruim. Se você está pesquisando algum país que tem alguma coisa boa, apresenta coisa boa desse país, apresenta uma solução ambiental legal. As pessoas estão... É o país que melhor recicam... Tipo, se morar num lugar rural, eles usam o adubo. Isso, isso. Alguma coisa assim. Isso, legal. É legal. Eu acho que é um ponto que eu vou ver na próxima aula, na quinta-feira, de dar esse toque na galera. Porque quando a gente pensa nas questões ambientais, a gente só pensa nos problemas. Mas já tem um monte de gente dando soluções. Então, acho legal isso a gente pensar nisso. Existem muitas soluções também já, que a gente pode parar para apresentar não problemas, mas apresentar algumas soluções que já estão sendo dadas. Legal, Yasmin? Obrigada. Legal aí, pessoal. Mafê, Dani, Laurinho, Alanis, Léo, tudo na paz? Posso ir embora? Pode. Valeu, professor. Padilha, quase que eu perdi o final da aula. A luz cai bem na hora. Sério? Tudo bem na hora?